Mas o maior golpe do mundo que eu já vi na minha vida Foi ver Jair Bolsonaro na Assembleia Reunida Virtualmente lá da ONU falando tanta mentira Que deixou na mesma hora o mundo por toda vida Vinha eu da aula remota, quase não acreditei O país que nós morava cheio de fogo encontrei Antes que ele atirasse como eu imaginei Culpa aos índios da queimada da Amazônia que eu amei Laiá, 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 laiá Seguiu na mesma toada mentindo como ele não Que a floresta umedecida não entrava em combustão O auxílio de 600 enganou na conversão O real 5 e 60, 100 dólar não dá mil não Dali eu saí com raiva quando vi o desarmado Que culpou a Venezuela pelo petróleo vazado Lá nas praias do Nordeste deste país arruinado Qua maldita presidencia desse Jair Bolsonaro E aí cê, Olivio Dutra